Oiê, eu sou a Bum Baby, sejam muito bem-vindos ao meu canal e o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, um pouquinho especial, eu diria. Amanhã, dia 16 de janeiro, lançar nova coleção de objetos de The Sims 4, que é o dia de lavar as roupas. Ih, a EA me mandou um código antecipado, muito obrigada EA, pra eu poder resenhar aqui pra vocês e mostrar as novidades. Aí eu decidi fazer o quê? Aquele speed build, né? Porque eu já tinha falado pra vocês, quando foi no último vídeo, eu acho, que no trailer eu acho que dessa nova coleção de objetos aí, eu falei que eu queria, tava com muita vontade de fazer uma lavanderia. Então eu falei, vou fazer uma lavanderia, não é mesmo? E speed build. Aí por isso até que não teve, eu acho que esse domingo, ontem, não teve speed build, então eu deixei pra fazer hoje, porque achei que seria interessante, achei que vocês iam gostar bastante. E eu tava muito ansiosa, vocês não tem noção do quão ansiosa eu tava pra fazer uma lavanderia, gente. Eu sempre quis, quando eu tinha, qual era? The Sims 2, quando eu jogava assim, sem gravar vídeo, eu era louca por fazer lavanderia, fazia lavanderia, fazia cozinha, fazia tudo que eu tinha direito. Mas eu fazia tudo com o conteúdo personalizado, né? Aí agora nós temos oficialmente, então, a máquina de lavar e secar. Vocês falaram que já tinha nos outros The Sims, eu francamente, pra ser bem sincera, eu não lembro. Mas, enfim, agora temos pro The Sims 4, já em tempo, né? Já tava sentindo muita falta disso. Porque lavanderia e lavar roupa não é uma coisa muito legal na vida real, mas eu acho que é uma coisa muito essencial pra um jogo que representa a vida. Posso falar dessa maneira? Acho que sim, né? Então eu acho que seria muito essencial e faz falta, eu acho, né? Nem que não use a lavanderia, mas eu acho que tem que ter pra deixar o jogo com um cara mais de realidade. Não sei, eu me sinto dessa forma, acho que vocês também devem se sentir. É, gente, eu tô muito ansiosa pra esse pacote. É a primeira vez, na verdade, que eu tava vendo ele. Eu quis até fazer surpresa pra mim mesma, porque, na verdade, eu só tinha visto o trailer, não tinha visto mais nada desse pacote. Então eu acabei abrindo ali, filtrei com uma coleção de objetos e acabei encontrando, então, os itens novos. Vocês viram aquela janela ali? O que que é aquilo? Não, sério, eu tava sentindo muita necessidade de uma janela dessas. Sabe essa janela gringa que bota um sofazinho? A gente já tinha, não era janela, a gente tem o sofá, aquele que veio com a coleção dos gatos e cães, que ele é mais na diagonalzinha, assim. Essa janela, eu meio que sinto que os dois combinam, apesar do formato ser um pouco diferente. É essa coisa que eu tenho em mente, tipo aquela janela que dá pra botar um sofazinho, sabe? Sentar pra ficar, tipo, admirando a vista. Eu achei muito legal. Eu até acabei colocando um sofazinho novo que veio. Não é bem um sofá, é mais um banquinho, meio bancado, não sei explicar. Mas eu acabei colocando ali. Eu não sabia se ia funcionar, até porque eu coloquei, tipo, em cima da janela, né? Essa janela meio que recua um pouco a parede. Então, aquele espaço eu não sabia se ele poderia ser utilizado. Mas aí eu coloquei o banco e depois testei. Dá pra usar sim, gente. Só que o sim, ele senta pra fora. Eu não sei se eu coloquei o banco ao contrário, pode ser isso também. Mas ele meio que senta pra fora. Dá uma bugadinha de leve, assim. Mas eu acho que é uma coisa que dá pra usar. E eu gostei muito. Eu tinha colocado o banco em uma janela só. Mas aí depois eu fui lá e coloquei nas duas. Porque eu falei, ficou tão legal. Preciso fazer isso nas duas aí, ó. Colocando na outra. Porque eu achei muito bonitinho. E é uma coisa que eu queria bastante. Porque é uma coisa que eu gosto, acho bonito. Em casas, de verdade. Então, eu sentia falta disso no The Sims. Aí gostei muito das máquinas de lavar e de secar. Que são coloridinhas. Tem rosa, tem verdinha. Acho que tem amarela. Tem várias cores. Mas também tem preto, branco. Se vocês quiserem tons mais neutros. Aí também as máquinas. A gente viu no trailer que tinha máquina empilhada, né. Uma em cima da outra. Aí eu acabei descobrindo, quando eu fui fazer speed build. Que na verdade é um objeto. As duas máquinas empilhadas. É um objeto só. E também tem as máquinas separadas. Eu até quando for jogar, usando essa expansão nova. Porque eu ainda não gravei nada usando essa expansão de série. Família Guacamole. Eu quero testar pra ver se eu consigo colocar uma máquina em cima da outra. Sem ser elas prontas já, sabe. Se eu colocar uma em cima da outra, se elas funcionam. Eu acho que provavelmente deve funcionar. Mas se bem que pra que que eu vou colocar uma em cima da outra? Se já tem um negócio, nem sei. Enfim, eu fiquei curiosa só pra testar mesmo. Aí estão fazendo uma lavanderia um pouco diferente. Eu vou deixar aqui pra vocês em download. Aqui embaixo na caixa de descrição do vídeo. Eu vou deixar esse cômodo como um lote. Porque eu acabei fazendo bastante coisa na rua. Então eu queria que vocês baixassem tudo junto, sabe. Não ter que baixar tudo separado e depois encaixar. Então eu acabei upando isso na galeria como um lote. Vocês vão conseguir colocar normalmente no jogo. Não se preocupem. Só aí se vocês quiserem construir uma casa, tem que fazer o resto ali, né, depois. Porque eu só fiz uma parte. Eu só fiz a parte da lavanderia. Essa salinha ali, que é junto com a lavanderia. Fiz uma parte externa ali, que é tipo uma varandinha da lavanderia. E botei umas árvores. Botei bastante mato. Que acho que tem uma dessa expansão, um negócio mais... Expansão não. Dessa coleção de objetos. É um negócio mais rústico. Eu acho que é meio que parecido com o Gatos e Cães. Eu senti essa vibe meio do Gatos e Cães. Uma coisa mais rústica. Até vários objetos dos Gatos e Cães se encaixam perfeitamente com essa coleção de objetos, hein. Fica a dica. E como eu estava falando, então eu coloquei tudo como um lote na galeria. Aí se vocês quiserem jogar, vocês vão ter que construir o resto da casa. Ou baixar uma outra casa e encaixar ali. Não sei. Mas eu deixei um espaço bem grande no terreno. Pra vocês no lote ali, né. Pra vocês conseguirem construir o resto da casa. Mas gostei muito dessa lavanderia. Gostei muito dos objetos. Eu queria só uma coisa que eu senti falta. Foi objetos... Esses pequenininhos pra fazer decoração. Tipo ali, ó. Tem uma prateleira que tem um ferro. Que tem uma suculenta ali, uma plantinha. Isso não tem separado. Eu senti falta disso. Porque eu queria colocar coisas em cima da máquina. A única coisa que eu tinha pra colocar em cima da máquina foi aquilo que eu coloquei. Que era um conjuntinho de velas. Que era tipo um amaciante. Uma garrafa de amaciante ali. E um... Tipo um baldinho com umas coisas dentro, assim. Não tinha muito mais que isso. Tem algumas plantas, mas são plantas maiores. Tipo, planta pra se colocar no chão mesmo. Não pra se colocar em cima. É claro que dá pra reduzir. Mas ainda assim, acho que ficaria um pouquinho meio estranho. Se colocasse em cima desse lado de... Do armarinho ali que eu coloquei. Tipo um criado mudo. Ou em cima da máquina de lavar. Achei que ficou meio estranho. Então talvez se a gente falte um pouquinho disso. Fica a dica aí pra E-Games. Se eles estiverem assistindo esse vídeo. Eu acho que teria que ter um pouquinho mais. Esse ferro de passar ia ser maravilhoso pra colocar em cima das coisas, sabe? Ó as plantinhas ali que eu mostrei. Aí eu acabei colocando uma plantinha que não era da expansão aí. É porque eu gosto dessas plantas que são... Não ocupam tanto espaço. São mais altas, sabe? Aí eu acabei colocando uma que não é da expansão. Que mais, gente? Tem vários tapetes novos. Até tapete com sobreposição, sabe? Vários tapetes um em cima do outro. Eu acho isso muito legal. Eu acho que... Não sei. A gente não usa muito isso na vida real, né? Eu nunca vi alguém que tivesse, sei lá, dois, três tapetes no mesmo cômodo. Assim, em cima do outro. Mas eu acho que pro Descimis funciona bastante. Porque enche os olhos, sabe? É como se... Não sei se o ambiente ficasse um pouco mais completo. E eu até tô usando isso muito. Não só pegando tapete. Porque eu acho que já tem o quê? A gente já tem uns três, quatro tapetes no jogo. Eu acho que contando todas as expansões e coleções de objetos e etc. Que são, assim, sobrepostos. Mas eu gosto de fazer a minha própria sobreposição. Então ali, na parte principal da lavanderia, ali na frente das máquinas, eu acabei pegando dois tapetes que eram bem parecidos que vieram nessa nova coleção de objetos. E acabei fazendo a minha própria sobreposição ali. Outra coisa que eu achei genial, e eu posso estar enganada, mas eu acho que não tem nenhuma outra mesa isso. É que essa mesa que veio com essa nova coleção de objetos, ela cabe oito cadeiras? Seis? Oito cadeiras? Ai meu Deus, agora eu não tô conseguindo enxergar. Seis, não. Acho que cabe seis cadeiras. E uma mesa redonda cabe seis cadeiras, eu acho que não tinha no jogo não, hein? Eu acho que só as mesas, aquelas que são cumpridonas, assim, sabe? Retangulares. Ó, três, seis cadeiras. Aham. Cabe seis cadeiras. É, parece meio apertadinho assim, mas enfim. É do próprio jogo, não usei cheat nem nada. Então vai funcionar, certeza que vai funcionar com o Sims, hein? Não precisa ficar com aquela dúvida de cheat. Ai meu Deus, será que o Sims vai conseguir usar? Não, deu bastante. Eu não testei ainda, mas é óbvio que se vier no jogo eles vão conseguir usar, né gente? É, aí tava tentando fazer tipo uma... Eu queria fazer uma areazinha na rua usando os objetos da nova coleção, hein? É, então, eu não sei. Eu acho que... Eu tava pensando, eu tinha colocado uma pia ali fora. Eu falei, ah, vou colocar uma pia, fazer tipo uma área de churrasco, assim. Mas eu achei que não tava muito rolando. Essa mesa era mais de jantar do que uma mesa de rua em si. Apesar de... Se vocês forem olhar os cômodos prontos que vieram com essa coleção, tem essa mesa na rua, assim. Eles fizeram tipo uma areazinha na rua e tem essa mesa. Pra mim, não acabou não funcionando muito. Então eu acabei deixando de fora, acabei fazendo mais os sofazinhos ali com as poltronas. Achei que ficou legal dessa forma. Agora, a ideia do varal eu achei muito legal. É, eu sei que eu já tinha aí uma máquina de secar e uma de lavar e uma de secar, né? E quando tem a de secar, não precisa do varal. Mas eu quis colocar da mesma forma porque eu achei bonitinho. É, eu não sei. Acho que é o destaque dessa coleção, na verdade. Além das máquinas, né? Em si. Mas eu gostei bastante do varal. Eu não usei ainda. Tô louca pra testar isso no jogo. Mas eu vi que no trailer eles penduravam tão bonitinho. Eles pegam os dois dedinhos, assim, e penduram a roupa. Eu achei muito fofo. Mas, enfim, acabei colocando também. Não coloquei o tanque aí. É, eu não sei. Eu não sei como é que funciona, na verdade, pra lavar roupa ainda. Será que na hora que eles lavam na máquina, aí depois tu pode escolher onde quer secar? Porque se não puder escolher, eu acho que eles vão botar na máquina. Não sei. Eu acho que deve poder escolher, sabe? Tira daqui e bota ali. Eu acho que a mordoma da família Gocamole vai ter bastante trabalho, hein? Não queria falar nada não, mas eu acho que ela vai ter bastante trabalho agora. Porque agora que eu tenho que lavar as roupas, ainda bem que eu tenho mordoma, né? Porque se eu tivesse que fazer tudo isso, meu Deus, eu já enlouqueço normalmente. Imagina enlouquecer daí com ter que lavar roupa também? Aí não dá, né? Mas aí eu quis fazer uma coisa... Fiz bastante mato, tá? Vocês vão ver. Vocês vão falar, meu Deus, é muito mato. Mas é mato mesmo. Eu queria botar bastante mato. Porque o negócio tava meio rústico. Esses... Esses negócios de vime aí, sabe? Que é tipo... É tipo uma palhazinha, o vime. Que é dos... Das poltronas ali. Enfim, esquifas. É um negócio bem selva, bem rústico mesmo. Até acabei colocando teto ali depois pra fazer bem bonitinho. Então, se vocês quiserem jogar, vocês construam o resto aí no mesmo estilo que eu fiz. E essa é a lavanderia finalizada. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui, não esquece de comentar ali embaixo. Olá, lavanderia The Sims, tá? Mas então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like. Um comentário fofo também se inscrever no canal, tá bom? Um beijo. E até a próxima. Tchau!